Bom galera, a parada agora é o Ciclub. Se você vir a Ilha Bela e não passar por aqui, definitivamente não passou por Ilha Bela. Agora se você ainda não conhece, vem pra cá, vamos com a gente visitar e conhecer um pouco mais e já de quebra o Giba vai passar pra gente as informações da casa. Bom, o Ciclub é um day club, como o próprio nome diz. A casa fica aberta das 9 da manhã às 9 da noite. Aqui o cliente pode usufruir da piscina, se ele vier de barco a gente tem o serviço de praia, a gente tem parrilha, comida internacional, sushi. Quando a gente faz balada às noites, a gente tem os camarotes VIP pra diferenciar o público, quem quiser ficar um pouco mais sossegado. Enfim, é uma casa classe A pra um público classe A num lugar classe A. De final do ano, de novembro até abril, a gente abre todos os dias de segunda a segunda. E a gente anuncia no site, panfleta, em algumas mídias as festas que tem especificamente. São baladas que assim, o clube fecha às 9 horas, a gente prepara o clube pra receber e abrir novamente às 11 e meia. E a balada costuma ir até 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Sempre com DJs renomados, DJs internacionais. Enfim, uma casa realmente de show, espetáculos, show de bola. Então vamos lá, vamos conhecer? Isa, depois de muita aventura, muita trilha, muita terra, a gente merece também dar uma relaxada e tomar um drinkzinho na beira da piscina, né? O que você acha? Era disso que eu tava falando, era disso. Não é verdade? Mas eu vim pra cá pra isso, gente, é essa a vida que eu pedi pra Deus. Então vamos ver se a gente consegue acabar com essa jarra aqui pra gente pedir uma outra? Será? Vamos tentar? Vamos, vamos. Let's go. Vira, vira? Vira, vira. Vamos. O passeio no Ciclub foi demais, porém nos disseram que o pôr do sol em Ilha Bela tem que ser apreciado em um lugar especial chamado Almirante. Então, seguimos pra lá. Vira, vira, vira. Ai, gente, queria falar pra vocês que agora eu estou muito triste, tô num momento muito deprê da minha vida. Ilha Bela, pôr do sol, eu aqui nesse lugar feio, esse povo chato, com uma cerveja gelada. Ô, Carlos, onde é que eu tô mesmo? Almirante, sul da ilha de Ilha Bela. Olha só, o Carlos que trouxe a gente pra cá, agora eu quero que você fale pra quem está em casa, por quê? Maravilhoso o pôr do sol, né? Já vi algumas vezes com a namorada e a grande dela, olha lá. Lindo. 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 Lindo.